Amigos do canal YouTube Fernando Vlog SC, essa semana foi a semana de trazer as D20 e F1000 diferenciada, tá? E hoje eu achei pra vocês uma aqui, vou falar pra vocês, que trenzão diferenciado, Tropical Cabines que fez essa caminhonete aqui. Você vai ficar de cara, tá? Ar-condicionado. Ah, detalhe, essa aqui tem um diferencial, ela tem três portas. Ah, cara, é um trenzão espetacular. Vem conferir com a gente mais um vídeo aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC, eu sou o Fernando de Souza. E hoje você vai conferir um carro extremamente diferenciado, uma milona daquelas bonita. E vou falar, essa aqui tá? Tá top demais, gostei, tá? Farol original, tem muita coisa nela que tá original ainda. E muita coisa legal pra mostrar pra vocês, tá? Essa aqui está à venda. Já só vou até comentar ali qual é a garagem que eles estão à venda, tá? Vou deixar aqui o contato deles aqui também na descrição. E mostrar pra vocês essa bela unidade, essa bela F1000. Essa aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, é uma ano 97, tá? Essa aqui é uma 97, 96, 97. F1000 HSD XL. Esse aqui é um motor Maxion, 113 cavalinhos, motor 2.5, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, motor 2.5, isso mesmo. É isso aí. Muito bem, 2.5, né? Motorzinho Maxion, guerreiro, gente. E vou mostrar em detalhes pra vocês. Vamos começar. Ah, depois eu quero mostrar esse interior aqui, que é um espetáculo, gente. Eu tenho paixão nesse estrenzão diferente aqui, ó. Esse aqui, na época, pra vocês terem ideia, é aquele tipo de carro que o cara tinha muita grana. Ele comprava a F1000, cabine simples, jogava lá pra tropecar o cabine. Eles, ó, eu quero assim, assado, cozido, com ar-condicionado, com banco assim e tal. É pra quem realmente tinha dinheiro, tá? E é legal porque hoje, hoje, quem é que vai comprar um carro desse? Vamos lá. O cara vai ter um carro a diesel econômico, vai ter muito espaço interno, bancão atrás dá pra deitar, dá pra dormir. Isso aqui é um carro pro cara acampar e passar o final de semana dentro do carro. Detalhe, porta-malas fechado, isolado, com muito espaço. É bom demais, tá? Essa aqui, ó, a gente acha de vez quando aí uns carros nessa pegada aqui, mas não dá nem pra gravar, né? Essa aqui não, essa aqui tá legal, tá? Claro que já é um carro 97, tem uns detalhezinhos e tal, mas no geral, mas é doido, cara. Vamos lá, Frentona Ford maravilhosa. Olha que frente, gente. Que trem imponente. Essa aqui já vem com a barrinha de LED pequenininha, essa frentezinha de LED aí, que dá uma boa iluminação, ajuda, né? O cara aí tá no matagal. Vai precisar de uma boa iluminação. Então, essa aqui também eu achei bem legal, deixa eu ver aqui, ó, lanterninha aqui, ó, Ford, Ford. Esse aqui tá com farol ainda original Ford, ó, Ford, Ford. Muito legal, porque essa aqui é a primeira coisa que picou pedra, vai pro espaço, é isso aqui, tá? Pneu. Gostei muito da roda. Não sei se essa roda é original, tá? Ah, vamos lá, tá calçado aqui nos pneus 31x10,5, uma roda 15. Tá bom de pneu ainda. Olha a estrutura aqui, ó. Cara, isso aqui é carro pra vida toda, tá? Estribo. Foi emborrachado. Muito bom, escrita aqui F1000, tá? Ó, vidrinhos aqui, ó. Esse aqui tá original. Original. Olha aqui, ó. Espelho bem legal. Tem um tamanho bom, ajuda bastante, porque a caminhonete é grande, tá? Aqui, ó, a parte de trás que eu comentei. Isso aqui, daqui pra cá, é Tropical Cabines, tá? Ó, que legal. Feito aqui pela Tropical Cabines. Depois vou mostrar pra vocês no interior, bem legal. Tropical Cabines. Ó, aqui por baixo, atrás, fecho de mola. É legal porque é um carro extremamente parrudo, né? Você tem aqui chassi, caminhonete. Então, é um carro extremamente... É caminhonete. Isso aqui aguenta pau mesmo, tá? Vidro traseiro gigante, interiço. Aqui também... Guilherme, traz a chave aqui. Vamos tentar mostrar aqui o... O porta... O porta-malas aqui da... Da criança aqui, que é gigante, tá? Saídinha de escape aqui, ó. Aqui tem uma boquinha. O cara colocou, instalou aqui um... Sensor de ré, né? Tem que ter. Tá contigo aí? Eu dei pra ti a chave ali. Aham. Sério? Sério? Dá uma olhada ali, ó. O Guilherme Mãos também ajudou me gravar, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Guilherme, vem cá, me ajuda aqui, ó. Vamos abrir aqui o... O porta-malas aqui. Vamos ver se é essa aqui mesmo. Tem duas chaves aqui. Essa vermelha aqui, ó. Aí, ó. Abre aí, Guilherme, também. Vamos lá. Ô, tamanho. Ô, Guilherme, entra aí, ó. Entra aí, vamos ver se cabe um... Vamos ver quantos de fundo cabem aí dentro, aí, ó. Uns três, hein? Vamos lá. Cabe um, dois, três. Tais é louco, cara. Isso aí dá pra fazer uma rave aqui atrás, cara. Isso. É de trêsão. É só se posso. Ô, caramba, vai algum defunto aqui atrás. A ideia não é, né, gente? A ideia é manter vivo, né? Mas olha aqui, ó. Tudo forradinho, tudo emborrachado. Então, você leva a mercadoria, não pega umidade, não pega nada. Então, isso que é legal, né? Isso que eu achava legal. O custo-benefício na época, né? Pô, um carro por dentro de passoso, um porta-malas gigante, um motor a diesel e ainda econômico. Bão demais, gente. Ó, lindo, tá? Que trenzão espetacular. Guilherme, já vem cá. Aproveita que elas vão na massa. Vamos mostrar o cofre. Vamos mostrar o motorzinho da Bruta. Isso aí. Esse aí é o freio. Esse é o freio aqui, ó. Esse aqui mesmo, né? Puxa aí, vê lá. Vê qual é o esquema aí. Aí, ó. Vamos mostrar o motorzinho Maxim. Ó, o legal desse carro, isso aqui, ó. Motorzão diesel. Esses trens ainda por cima, cara. Isso aqui é capaz de fazer 10, 11 com litro de diesel. Vamos ver ali, ó. Sabe como é que é o esquema ali? Já vai te auxiliar ali, Guilherme. Que carro antigo, cada carro é um jeito diferente, tá? Vamos lá. Vamos mostrar a bichona aí, o motor. Aí, ó. Aí, ó. Ó o homem que entende aí, ó. Aí, ó. Ô, garoto. Tá aí, ó. Aí temos o belo motor da criança aí. Que motorzão. Ó, o macaco original. Verdade, né? Olha aqui, ó. Alavanca. São coisas que isso aqui se perde com o tempo, tá? Quando chega num carro que tu vê que ainda tem. A gente fica feliz pra caramba, tá? Olha ali, ó. Muito bem. Deixa eu ligar. Vamos ligar aqui. Vamos escutar a criança trabalhando ali. Não, pode deixar aqui, claro. Que de boa. Que de boa. Aí, vamos ligar aqui. Motorzinho Maxim. Vamos lá. Aí, ó. Ó o 3zão trabalhando aí, ó. É legal porque é um motor, assim... É um motor parrudo. Motor que leva bem, anda bem, tranquilo. Ó, é isso aqui pra desligar. Tem um esqueminha aqui, ó. Quer desligar lá? Tem aquele segredinho lá. Tem um segredinho pra desligar aí que... Eu achei meio estranho. Tem que meio que fazer o carro morrer, mas tudo bem. O mais antigo tem o afogador, né? É. Mas é isso aí. Tá bom. Agora sim, eu vou mostrar pra vocês o principal, o que eu acho, assim, espetacular nesse carro, que é o quê? O interior. Vamos lá. Acabamento das portas. Cara, um carro 97. Olha como é que tá isso aqui, ó. Ó, aquele carpezinho das antigas. Aqui é tipo um... É plástico, mas é um plástico muito, de muita boa qualidade. Aqui é um emborrachado. Aqui é um guardão-objeto, maçaneta, vidros elétricos, saídinha de som, porta-revistas, soleirinha, tudo bonito, painel. Vou mostrar também tudo. Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Cara, isso aqui é banco de ônibus. O que que tu achou, Guilherme? Confortável. Confortável, né, cara? Eu sentei ali, por isso que eu tava no céu. Não parece que é um, aqueles bancos de ônibus, olha aqui, ó. Muito bom, muito bom. Tá, Zé, doida. Tropical Cabines que faz esses trêszão aqui. É um frigobar lá. Vou mostrar também o frigobar pra vocês. Aqui, ó. E alta, tá? Ó, frigobarzinho aqui, ó. Tá, Zé, doida. O cara bota ali uma gela. Espacinho pra guardar chave. Câmbio de cinco marchas, né, com o drive. Painel dela extremamente liso, bonito. Todos os mostradores. Ar-condicionado gelando, tá? Aqui, ó. Iluminação, seta. O volantão Ford original. A outra coisa interessante, a parte de som dela. Olha isso aqui, ó. Tem as saídas de som. Rádio. E ainda com as regulagens. Aqui, ó. Tojo aqui, ó. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui era objeto de desejo na época, tá? A alça PQP tem aqui, tem lá atrás também. Então, aqui na frente, gente, é isso, tá? Eu quero mostrar pra vocês. Três portas. Não falei ainda, tá? Galera, esse trem aqui, ó. O cara pediu três portas, tá? Todas as que eu filmei até hoje nunca foram três portas, tá? Isso aqui é o Veloster da Ford. Olha aqui, ó. Porta traseira, cara. Tá, Zé, doido. E aqui, ó. Quem senta aqui tem conforto? Hã? Olha aqui, ó. Tá louco, cara. O cara senta aqui, ó. O cara cruza a perna. De boa. Ó, que luz também, naquele estilo ônibus também. Forração de teto muito bonito. Todos os pegadores. Cortina na lateral. Por isso que eu meti. O cara vai acampar. Ah, agora eu vou dormir. Aqui, ó. O cara deita aqui, abaixa a cortininha. E tá um galo. Ó. Que top, gente. Ó isso aqui, ó. Sabe o cara viaja com conforto, cara? Mas é doido, né? Na época, o pessoal era... Ó o acabamento aqui, ó. Tudo com couro. Onde é que tu bota? Tem um tecido, um pegador. Trezão é top, tá? Ó a funzeira lá, ó. Tá louco, cara. Meu, me apaixonei, cara. Esse aqui, de todos que eu vi até hoje, foi o mais diferenciado, tá? Completaça mesmo. Espetáculo de carro. Espetáculo, espetáculo. Galera, acho que foi isso, né? Mostramos aí frente, traseira, lateral. A frente, como eu comentei, tá bem original. A traseira, né? O pessoal da Tropical Cabine foi aquela mescla, né? Eu sempre fico na dúvida, né? Se esse aqui é de tempra, tem uns que é de tipo. Ah, e aí vai, né? A mistura aí é grande, né? Comenta aí de qual lanterna traseira é esse carro aqui. E é aquele tipo que ela ornou, né? Fica legal, né? Tem gente que não gosta, mas eu, particularmente, acho que ficou bem legal. Eu vejo isso aqui como um custo-benefício, né? Hoje, um carro aí que leva cinco pessoas, com muito conforto, com muito motor, com economia aí do diesel, né? Não que ele seja barato, mas é um carro que vai fazer tranquilamente seus 10 com litro, né? Um super porta-mala, frigobar, gelando a sua serva aí do final de semana. E tá aí, tá aí um carrinho pra você. Ano 97, espetacular. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário importante aí pro crescimento do canal. Lembrando, gente, no Instagram, Facebook, TikTok, sempre tem muito conteúdo pra você. E de primeira mão, você sabe o que vai chegar no canal, tá? Exemplo, isso aqui, ó. Vai chegar no YouTube. Primeiro você fica sabendo aí no Instagram, nas redes sociais, o que vai chegar no canal. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC.